Meu Deus do céu, me passe que eu tô amarrotada. Tá amarrotada, Rosi Franco? Por quê? Por quê? Hummm... Não vou boçar minha cara, não. Mas, tô comendo aqui a fruta do pé. Amora, ó. Ô... Gordinha linda, chama-se Amora, viu? Né? Amora, não. Amora. Eu vi, gente. A Ritinha gosta. Ganho a aula de português pra gordinha linda. Hummm... É, Rosi Franco? É! Eu ouvi a Ritinha falando pra gordinha linda ler um dicionário. Eu, quando eu falo uma palavra errada, que eu não tô certa, que eu não sei... se exatamente a palavra é certa, eu falo desse jeito. Eu não sou doutorada nem facultada, né? Se não for, o pessoal vai entender do mesmo jeito. Mas a Ritinha veio aí e deu aula do Aurélio. É, Aurélio é o dicionário. É, Aurélio foi quem escreveu o dicionário. Muitos falam que é burrelho, mas é Aurélio. E falam com a gordinha linda? Porque a gordinha linda fez um vídeo aí falando da canal lá da menina lá, Oxente Manhinha, Oxente Menina. Eu sei que era Oxente. Tô procurando, é a Amora. É a Amora ou é a Almora, gente? Hein, Ritinha? Ritinha, fala pra mim aí. Essa fruta aqui, Ritinha. É a Almora ou é a Almora? Eu acho que é a Amora. Então, Ritinha tava dando uma aula de português lá e falou pra ela que não é link. Que não é link. Que é like. Link. É pra deixar as amigas aí compartilhar o nosso vídeo pra ela. Aí sim seria um link. Igual alguém pegasse aquele vídeo lá da Ritinha e compartilhasse pra ela. Aí seria um link. Não é um like. E não é idiota. Não é idiota. Né, Ritinha? É José Franco. É idiota. Entendeu? É idiota. Então, eu tenho um Aurélio lá em casa. Quando eu tenho dúvida de algumas palavras e eu tô com tempo, eu olho ele ou se não, pergunto pros meus filhos. Ô, menina, a palavra é essa ou é essa? Às vezes quando eu escrevo um título que tem alguma coisa errada, minha filha fala Kimberly. Kimberly é a nerd da escola. Ah, vocês acham? Não. O diretor já me falou que ela é a nerdzinha da escola. Ela sempre olha e fala pra mim. Mãe, isso aqui tá errado. É assim. Mas, idiota, igreja, é, 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 tem gente que fala igreja, tem gente que fala idiota e tem gente que fala link em vez de falar like. Deixa o seu like, deixa o seu like. Então, ó gente, vamos pra praia? O barco tá ali, ó. O barco, acho que eu botei brincar de pula-pula. É, gente. Depois dessa aula de português aí que a Ritinha Góz, né, deu, é, 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 Ritinha Góz dar aula de português para a gordinha linda. Não é idiota. Não é link, é like. É like. E não é idiota. Não é idiota. Viu? É idiota. Até quem não é nerdzinho aí, que é almarfabeta, é, que não é mestre em português igual eu, é almarfabeta ou almarfabeta? Hein, gente? Pois é. Até nós aí que fugimos da escola, né? Às vezes, né? Damos aí nossas rateadas no português, né? Mas, idiota. Idiota. Link. Link. É português para inglês ver mesmo. Pois é. Tá vendo aí? Nem tudo são flores, olha. Nem tudo são flores. Olha aí que lindeza. É frô? É frô ou é flores? Ou é flor? Eu acho que é flor. É, Ritinha. Se não for, você me responde aí. Tá bom? Ritinha. Ei, Ritinha. Você vai mandar um Aurélio para ela, Ritinha? Vai, Ritinha. Responde aí, Ritinha. Responde aí. É Rosifranco? Rosifranco pergunta. Ritinha linda? É Ritinha linda? Não, não é Ritinha linda. É linda, mas é goze, né? Linda é outra. Tchau. Tchau, galera. Se inscreve no canal, deixe seu like. Olha que maravilha. Vou ter tirado uma foto.